A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vem, vem aqui para isso que eu tinha que ser um saludo Bom dia, para o senhor! Então, seu Deus, a você é o maior artista que já existiu! Não, meu Deus, a você é o maior artista que já existiu! A gente está em uma iluminação de escrituras. É uma iluminação! Não, 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 não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não! Não, não! E aí O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL